Oi gente, tudo bem? Tô aqui, eu venho nessa casa dessa minha patroa aqui, eu trabalho pra ela, só eu venho fazer a roupa dela, entendeu? Eu lavo a roupa dela, dobro e guardo, ela pede pra mim organizar as coisas na casa dela, eu organizo, eu não limpo a casa dela, sabe? Então, eu venho, sabe? Eu já chego, já vou direto pra lavar a roupa, sabe? Aí eu lavo a roupa dela, dobro, guardo, se a cozinha tá meio bagunçada, eu limpo as asilhas, guardo as asilhas da máquina de lavar, entendeu? E coloco e organizo as coisas pela casa. Essa casa não é tão bagunçada, ela não é super organizada, mas não é tão bagunçada. Gente, eu já trabalhei pra casa aqui, que eu limpava, organizava, lavava, cortava, do que a pouco eles quase botavam ela pra cozinhar, sabe? Eu trabalhei pra ela antes da epidemia, sabe? Antes da epidemia eu trabalhei pra ela. Aí veio a epidemia, eu parei de trabalhar, nem praticamente todos os trabalhos, ninguém quis que eu trabalhasse. Aí depois da epidemia, ela perguntou se eu podia voltar, aí eu falei com ela que podia, mas no sábado, que não dava pra mim no meio da semana. E antes ela deixava eu trazer o Isaac quando ele tava de férias, e eu deixava a Manu na babá, sabe? A casa dela fez um monte de reforma, sabe? Aí eu faço isso, eu organizo, até ela passar a pídea pra limpar o carro dela, já pediu, né, gente? Se você trabalha, trabalha, você tá na América, sabe? Manda fazer as coisas, eu faço, né? Mas eu já cheguei, ela tava viajando. É verão aqui, né, gente? Ela, gente, eu vou te falar, ela já viajou praticamente o verão inteiro. O verão inteiro ela tá viajando. Ela já viajou a cada uma... é... uma semana sim, uma semana não, ela tá viajando, gente. Já foi pra outro país, já foi pra Flórida, já alugou casa na praia. Ela tá viajando o tempo todo. Eu falei, gente, como que pode alguém poder viajar tanto assim? Gente, o closet dela é lindo. Ah, eu vou mostrar pra vocês depois o closet dela, gente. Pra vocês verem como que é bonito o closet dela. Gente, olha, esse é o closet da casa dela. Esse é o lado do marido, sabe? Olha pra você ver. Esse, viu? Parece um quarto mesmo. E esse é o lado dela. É um pouco do marido, é mais... Eu acho que oitenta por cento, noventa por cento do closet dela é do... Do... É do... É dela, sabe? Do que do marido dela. Gente, queria ter um closet assim. Eu já tive... já trabalhei, gente, em casa. Que tinha um closet bem maior que esse. Umas... Três, quatro maior que esse, sabe? Mansão. Mas eu amo o closet dela. Se eu tivesse um desse nosso, minhas roupas iriam ficar muito, muito mais organizadas. Eu acho que cabia as roupas da minha casa inteira aqui nesse closet. Olha, olha, gente. Eu já coloquei. Eu já dobrei uma roupa. Coloquei uma pra secar. E coloquei outra pra lavar. Ó. Que tanto de roupa. E tem uma aqui lavando. Tem uma secando. Eu já dobrei. Tem que dobrar essa. Olha. E tem mais quatro ou cinco máquinas de lavar roupa ainda. Olha aqui. Olha aqui, gente. Isso é porque ainda tem uma máquina de roupa secando com bastante roupa. E tem mais uma máquina de lençol. E porque eu já guardei bastante roupa. Agora eu pego as roupas, coloco aqui dentro dessa base, que é adequado pra cada pessoa. Entendeu? Geralmente é uma dessa cheia pra cada quarto. Aí eu guardo. Aí tenho só mais algumas coisas pra fazer. E tô indo embora. E aí E aí E aí